Tudo bem? Eu sou a Cedrine Quirei, sou escritora do pompoarismo, do potência sexual masculina e também do performance sexual. E já ministro curso de massagem tântrica há mais de 20 anos, gente. Então, acho que sou assim meio pioneira, tá? Então, se você gosta desses temas, você já se inscreve no canal, você já dá um like, assim você vai ter um conteúdo de muita qualidade. Pelo menos eu vou fazer tudo pra isso, tá? Então, vamos lá. O que é massagem tântrica? O que é performance sexual tântrica, tá? É uma dúvida que surgiu, porque os alunos perguntam muito esse tipo de coisa e a gente tá com esse nosso livro aqui, que é o Performance Sexual, e na página 52 tem o que é uma performance tântrica, como que você vai fazer uma performance sexual tântrica com o seu parceiro ou com a sua parceira, como que você vai fazer amor à maneira tântrica. Então, explica tudo certinho, mas eu vou dar uma explicação assim, à minha maneira, digamos assim, explicando assim como que eu sinto, como que é legal, por que que é legal e a diferença que é entre essa massagem tântrica e essa performance tântrica. Na realidade, pode ser uma continuidade da outra. Como assim, professora Celine? A massagem tântrica, ela pode ser uma preliminar pra sua performance sexual tântrica. O que que é uma massagem tântrica? Essencialmente, a massagem tântrica, ela, você pode colocar muita criatividade nos movimentos, mas a essência da massagem tântrica é o prazer e explorar as sensações. Como assim explorar as sensações? Numa massagem tântrica, você explora ao máximo as sensações de tato, de olfato. Então, a massagem é muito sofisticada. Se prepara o ambiente, se decora o ambiente pra massagem tântrica. Há um preparo das loções, dos olhos. A gente coloca uma luz mais intimista, indireta, pra que tudo seja mais sensual. Eu aconselho muito também a luz vermelha, se você vai pra sexualidade, se você vai pra uma performance, né? Depois, uma performance sexual, a gente fala performance. Na realidade, gente, quanto mais você tirar essa questão de fazer as coisas certas no Tantra, é melhor. Quanto mais você colocar a essência, o sentimento, aquilo que você realmente quer fazer, é a melhor, tá? Mas eu sempre falo assim, você primeiro aprende as técnicas e depois você solta. É a mesma coisa que dança. Dança, você aprende as técnicas, inclusive existe a dança tântrica. Você primeiro aprende as técnicas pra depois você se soltar na dança, né? Então, existe isso. Então, aprenda as técnicas da massagem tântrica. Como você usar as mãos na massagem tântrica. Existe uma massagem muito interessante, que é a massagem que a gente fala sensitive, que você trabalha com a ponta dos dedos. É uma massagem muito suave, nos meridianos energéticos. Então, é uma massagem que ocasiona muitas sensações interessantes. E mesmo a massagem tântrica tem movimentos mais selvagens, mais eróticos pro casal. E pode ser tudo isso usado como uma grande preliminar, tá? Então, na massagem tântrica, o bem básico é você começar pelas áreas centrais do corpo. Que são as áreas onde você tem mais sensibilidade, tá? E ela pode também ser misturada. E aí, você depois de usar essa massagem, como se fosse uma preliminar erótica, você pode ir pra uma performance tântrica, uma performance sexual. Fazer sexo à maneira tântrica. Então, fazer sexo à maneira tântrica é interessante, porque você pode fazer, tipo assim, é mais ritualístico. Não faça assim, gente, não tem nada a ver com religião, tá? Porque tanto é uma filosofia comportamental, milenar, independente da religião que você tenha, você pode usar, tá? Quer dizer, você é católico, você é protestante, você é... Enfim, isso aí não tem importância nenhuma. O que importa é que você faça uma massagem bem feita e que você atinja o prazer do seu companheiro ou da sua companheira, né? Do seu marido, ou sei lá, se você tá namorando. Enfim, que você atinja esse prazer. E o máximo do prazer da massagem tântrica é você explorar ao máximo essas sensações de prazer, tá? Então, você conseguir sentir no outro aquilo que seria, que você gostaria de sentir você. É por isso que o treinamento da massagem tântrica é muito feito em você mesmo. É feito com auto-massagem. Então, faz muitos anos que eu ensino a massagem tântrica, a massagem tailandesa. Hoje a gente tá especificamente mais falando da massagem tântrica. Eu acredito que realmente seja um dos maiores prazeres que alguém possa ter nessa vida você ter uma massagem tântrica bem feita. Então, faça isso pro seu amado, ou você, que é homem, faça pra sua amada, aprenda a fazer. A gente tá com os livros, né? Tá com o performance sexual que ensina o que é performance tântrica, o que é uma massagem tântrica pra você seguir os itens certinho, depois você se liberar. A gente também hoje tá atendendo por teleatendimento, né? Por vários meios, Skype, por WhatsApp. Então, procura lá no nosso site. O meu site é o www.deusadoamor.com.br Que é o meu site dos meus cursos, tá? Muita gente tá procurando teleatendimento. E assim a gente pode atender mais, né? Pode atender pessoas de outros estados, de outros países, tá? Gente, olha só. Esse livro aqui, tá? O pessoal pede muito. Professora, mostra o livro, tá? O pessoal insiste. E a gente que é autora, assim, gente, leia, gente. É uma coisa, assim, importante. Porque aqui tem todas as diferenças. Entre o que que é massagem tântrica? O que que é sexo tântrico? Ou como é que você vai fazer um sexo com o pompoarismo? Como que você vai fazer um sexo diferenciado? Saia daquela coisa, assim, da mesmice, tá? Faz aí uma massagem tântrica. Faz uma coisa diferente. Encha a sua amada de prazer. São momentos na vida inesquecíveis, né? E a gente só leva isso mesmo dessa vida. É o amor. É aqueles momentos maravilhosos que a gente tem. E eu acho que a massagem tântrica tem a ver com isso. Com esse prazer máximo. Gente, é tudo de bom, gente. Ótimo. Uma massagem tântrica bem feita é algo inesquecível. Querendo aprender mais, querendo saber mais. Conte com a gente, tá? Gente, se inscreve no nosso canal. A gente tem que fazer vários vídeos sobre isso. Vai explicando, explicando pra vocês. Coloca aí a sua pergunta. Faz o seu comentário. Você já fez uma massagem tântrica? Você gostaria de conhecer mais sobre esse assunto? Eu vou ter o maior prazer de explicar melhor pra você. Fazer os vídeos. Se você quiser fazer o curso, tá aí. Liga pra gente aí. Hoje em dia tem tantos recursos, né? Mas, gente, olha. Melhor do que uma massagem tântrica é só uma performance sexual completa tântrica. É o máximo de prazer que alguém possa ter nessa vida. E leva ao grande, né? Ao chamado hiper-orgasmo tântrico do casal. Porque o casal estende tanto prazer com a massagem tântrica e seus movimentos maravilhosos, né? E que isso daí vai fazer com que o casal tenha um orgasmo muito mais potente muito mais energizado que os indianos chamam de hiper-orgasmo, né? O orgasmo que usa todas as forças da Kundalini. Porque com a massagem tântrica você realmente estimula ao máximo essa energia vital que é a mesma, né? A energia sexual é a mesma que sai lá do Muladhara Chakra vai até o cérebro explode em sensações. Então, realmente você vai liberar muita serotonina, serotonina, dopamina, todas essas biomoléculas maravilhosas que te deixam mais apaixonado, mais feliz. Ah, então a pessoa tântrica geralmente ela não precisa usar muito essas drogas químicas que muita gente infelizmente usa. Porque você libera a serotonina, você libera esse prazer de uma maneira natural. E isso é uma coisa que eu posso dizer um depoimento pessoal meu. que a pessoa que trabalha com massagem tântrica, que faz muita massagem tântrica, ela tem esse prazer que é tão grande, né? Esse orgasmo tão maravilhoso que eu desejo a todos vocês, né? A todas vocês que não precisa ficar recorrendo a tanta coisa química. Inclusive, assim você elimina até muita dor, né? Porque te supre de endorfina. Então, desejo a todos, gente! Um beijão pra você, muita gratidão. Se você não colocou seu like, coloque seu likezinho. Veja os nossos outros vídeos, se inscreve no nosso canal. Vamos estar juntos aí e vamos colocar mais qualidade, mais saúde, né? Mais prazer na nossa vida amorosa. Um beijo pra você! Felicidades! Arigato gozaimasu!